Música Não sei se você sabe, mas em 2016, entrou em vigor o novo Código de Processo Civil Brasileiro. Um assunto que a gente pode até não perceber, mas que faz muita diferença no nosso dia a dia. E é essa a base do curso de Especialização em Direito Processual Civil aqui da UPF. Para o Jaqueline, seja muito bem-vinda. Como é que funciona? Me fala um pouquinho mais sobre essa posse. Esse curso de Especialização em Direito Processual Civil, na prática, ele foi cuidadosamente pensado, tendo em vista as recentes alterações legislativas ocorridas, que acabaram por influenciar significativamente na forma de atuação do profissional do direito. O que o pessoal vai aprender nessa posse? O foco, então, nós temos um embasamento, um forte embasamento teórico, aliado à prática. Então, nós vamos ter disciplinas como juizados especiais na prática, sustentação oral nos tribunais, disciplina de como também se apresentar em audiências, execução, processo de execução na prática, e dentre outras disciplinas. Para que isso ocorra, foram convidados diversos expoentes do direito processual civil no cenário nacional para ministrar as disciplinas oferecidas pelo programa. Tá certo. Pro, muito obrigada. E é isso aí. Se você se interessou, fique atento aos prazos. As inscrições vão até o dia 18 de março. A gente espera você. Até mais.